A sindicalista Lourdes Melo foi vaiada estrepitosamente pelos professores do estado do Piauí durante uma Assembleia Geral do Sinti, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, em que eles protestam contra o governo do PT aqui no estado do Piauí. Sem ter o que fazer, Lourdes Melo foi até a Assembleia para defender a pré-candidatura de Lula e dizer que Lula seria a mudança que o Brasil e o Piauí precisam. Veja o que aconteceu. Comunicação é isso, é troca de ideias. Você pensa uma coisa, mas eu tenho que ter o direito de pensar o que eu quero. Isso não pode ser um conjunto de professores impedir de se abrir uma faixa aqui. Uma faixa dizendo que nós estamos no peito sem saída. Nós estamos lutando contra os três poderes. E nós precisamos, neste momento, o Bolsonaro, ele congelou os recursos por 20 anos. E nós não vamos poder dizer isso aqui? O Bolsonaro também, o único capaz de derrotar o Bolsonaro, é o presidente Lula. Lula, por isso, por isso, nós temos que ser firme defendendo a campanha do Lula. Lula, presidente! Lula, Bolsonaro! Lourdes Melo precisa urgentemente repensar as suas concepções sobre política, sobre o estado do Piauí e sobre o Brasil. Sob pena de continuar passando vergonha em eventos públicos como esse, que realmente mostram a indignação de toda uma categoria contra os malfeitos da gestão petista aqui no estado. Tônio Rodrigues, Além da Notícia.